Como se tornar um brasileiro em 10 passos? Esse é o perfil do Vitor Miller Ferreira no Facebook. Se você procurar e ir na busca, vai encontrar também. Apesar de alguns posts em inglês, parece muito o perfil de um brasileiro qualquer. Ele reclama da Copa de 2014 no Brasil, tira sarro do 7 a 1, diz que é um saco quando conta para os amigos irlandeses que é brasileiro e escuta umas bobagens do tipo, você não parece ser do Brasil. Ele curte o grupo Fundo de Quintal e até mesmo a página da Irmã Zuleide. Você só começa a desconfiar que esse loiro branco não é brasileiro quando vai além do que está na superfície. O Vitor Miller Ferreira, na verdade, se chama Sergei Vladimirovich Tirkazov. Bom, pelo nome já dá para desconfiar que, na verdade, ele é russo. E Sergei não é um russo qualquer. Ele é um espião. Da mesma agência que treinou o presidente Vladimir Putin. No perfil do Facebook, Vitor diz que trabalhou na Soleil Viagens LTDA. Mas a dona da agência diz que nunca ouviu falar em Vitor Miller Ferreira. Oi, tudo bem? O Vitor Miller Ferreira já foi funcionário da Soleil? Oi, não conheço. HTTP 2 pontos barra... Não conheço. Esse aqui? Não. E quando se entra em contato com alguns amigos da mesma rede social, as respostas são essas aqui. Não pretendo falar sobre o Sergei. E acredito que nenhum dos amigos dele irão falar. Quanto vocês vão me pagar? Não consigo te ajudar muito. Nem sei o que ele fez e por que estão fazendo um documentário sobre ele. Risos. Caramba! Dei um Google rápido no nome dele. Parece história de filme. Menina! É verdade que ele era espião? Eu lembro só que achei ele gatinho. Toda essa construção de personagem é ilegal, já que eles assumem uma identidade que não é deles, falsificando um RG ou assumindo um documento de alguém que já morreu. Depois, passam a viver uma vida aparentemente comum com traços culturais do povo do país. O Vitor, ou Sergei, viveu por 12 anos nesse esquema aqui no Brasil. Mas como ele conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo? Antes de mais nada, o Vitor queria ter um trejeito de brasileiro e se apegou aos clichês do que seria um brazuca comum. Ele queria transmitir brasilidade nos pés e também nos quadris. Ele ficou apaixonado pelo forró universitário. Fazia aula todos os dias. De segunda, às sextas, às 19h e às 22h, ele estava aqui fazendo aula. Ele falou, Felipe, eu quero aprender a dançar porque eu chego nas baladas e não consigo me interagir com o pessoal. Às vezes vem algumas meninas me chamar para dançar e eu não sei dançar e só fico com um copo na mão querendo dançar e não sabia. Então eu vim aqui porque eu quero aprender a dançar e você tem uma missão de me ensinar. E ele tinha que criar laços também. No Face mesmo, dos poucos mais de 200 amigos, mais da metade são brasileiros. A maioria deles, Vitor conheceu na escola de dança. Em duas semanas, ele já estava dançando pra caramba. A gente já saía, começou a sair pra dançar também com o pessoal aqui da escola, começou a fazer amizade. Vou muito no canto da Ema, né? Que é uma balada aqui de São Paulo, no Remelete, no Brasil, no Barro do Baixo. E ele ia também lá no Villa Country, né? Que era sertanejo. Então ele queria esses dois ritmos aí pra aprender a dançar e não ficar parado nas baladas. E essas saídas renderam até mesmo uma namorada. Vitor conheceu e se apaixonou por uma mulher que a gente não sabe quem é. A investigação revelou só os e-mails trocados entre os dois. Pelo teor da conversa, a verdadeira identidade do russo não parece ter sido escondida da amada. A boa notícia é que em duas semanas meu caso estará concluído. E quando terminar, minha extradição será iniciada. Dedos cruzados. Mas eu realmente sinto que o fim está próximo. Sonho muito com o nosso ano novo. Você e eu em São Petersburgo, na neve, caminhando para o Palácio de Inverno. Tudo ficará bem. Assinado. Prisioneiro de Guerra. O negócio era sério. Afinal, Vitor chegou até a pedir permissão pro chefe pra se casar com a brasileira. Vou me encontrar com o Diver amanhã. Mas rapidinho. Eu disse a ele que se eu não me casar este ano, com certeza estaremos acabados. A mulher não aguenta mais. Pra virar um brasileiro, o russo dizia se dedicar a uma tarefa bastante típica no nosso país. Não falava muito sobre o trabalho dele. Até tentei uma vez perguntar pra ele com quem realmente ele trabalhava. Ele falou, ah, só trabalha com turismo. Então eu faço concurso. Ele estudava muito. Ele estudava muito. Às vezes ele chegava com livros na escola, né, pra... Ah, eu tava estudando e agora eu vim fazer aula de dança. Mas, na verdade, ele tava se dedicando pra passar em uma graduação na Irlanda e em um mestrado nos Estados Unidos. O Vitor vivia nessa casa aqui, que funciona como um tipo de república. Os quartos têm pouco mais de 10 metros quadrados e a rotatividade é bem grande. Ah, um fun fact. O endereço fica a 10 minutinhos de Uber do consulado russo. A consagração de ser gay como brasileiro foi também a sua ruína. Ele ficou à vontade demais e cometeu uns deslizes bem bobos. E-mails de uma conta do Yahoo contando vantagem a respeito das coisas que conquistava e das barreiras que conseguia quebrar. E até escrever Brasil com Z na ficha de dados pessoais quando foi pego. Hoje, o ser gay tá custodiado na Polícia Federal em Brasília. Por aqui, a principal acusação que recai sobre ele é de falsidade ideológica. Mas enquanto o resultado dessa treta aí não sai, vale lembrar que o ser gay não foi o único espião russo que assumiu uma identidade brasileira e foi desmascarado nos últimos tempos. E esses também não são os únicos que existem. Só são os que foram desmascarados. Então, se um cara ou uma mulher com pinta de gringo te puxar pra dançar no Villa Country ou no canto da Ema, fique esperto! Uau!